E aí, meu, como é que você tá? Tô bem aí, graças a Deus, com tossina um pouquinho, né? Com o vídeo de leve, uma cepa nova, uma bobagem. Por onde você anda, porra? Você tava no pânico, saiu do pânico? É, isso eu queria saber também, não entendi, caralho. Tava, tava lá um tempo, aí no ano passado. Tava bastante tempo, desde que eu saí do pânico, você tava lá, meu. É, eu fiquei dois ou três anos. É, isso mesmo. No ano passado que deu uma saídinha de lá. E aí... Mas por que que tu saiu? Por quê? É. Ah, porque eu achei que não me queriam mais lá. Eu saí de lá. Como não queriam? Geralmente chega pra você sentir o... Não, lá ninguém fala nada. Você deve sentir, né? Você sente, aí você sai. Aí eu saí, claro. Não sei como é que vocês saíram de lá, mas eu acredito que deve ter sido a mesma coisa. Você sente que não querem. Não, não, eu não senti que não me queriam, mas eu senti que, como tava uma coisa muito política, muito papo político, eu não tava contente, entendeu? É chato, é. Eu odeio, eu odeio. Então eu falei, eu vou sair pra dar oportunidade pra alguém que goste, cara. Que eu, eu te juro, eu chegava lá, vinteiro, eu sentava Angry Birds no celular e passava a entrevista jogando joguinho. Mas também Angry Birds é melhor do que... Não, que pessoa. Um milhão de coisas. Mas, quer dizer, eu ficava jogando, cara, porque eu não tinha o menor interesse na CPI do não sei o quê, e o nego falando, eu não entendendo nada, cara. Eu também... Eu sou, politicamente, eu sou um jumento, cara. O carioca é um cara que entende. Não, entendo não. Mas você tem a minha opinião. Não, mas você devia curtir, você participava. Mas eu também hoje não gosto mais tanto. Eu não... Mas vocês que ficaram lá durante muitos anos, eu não sei se vocês pegaram a época da... Provavelmente pegaram a época da política também, mas não tão pesada igual eu. Mas você descobre que todos os políticos que sentam lá, eu achava todos eles encantadores. Então, aí vira um baile, né, os políticos, eles estão fazendo um baile e falando sempre o que cada um quer ouvir e, no fim, sempre na mesma e o Brasil vai continuar uma bosta.